Fala aí rapaziada do YouTube Estamos aqui mais uma live do El Mister El Mister Pinador O famosinho Eu mesmo Aquele O 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 Beleza Agora tá mudo Oi Fala Fazendo o que? Eu tava colocando uma blusa de frio, fala logo. Qual foi não quer jogar com o Bastis né? Hã? Não quer jogar com o Bastis? Como é que acontece? O que que falaram pra você agora? Tu não quer jogar com ele? Oxi Bora, 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 bora Enfim Bota um aqui, pô Bota um aqui É fresco É só porque eu falei que minha internet tá trovando Bota só o... O nome dele O Felps entrar lá pra fechar mano Eu ia ir lá pra chamar Eu ia ir lá pra chamar Buddy left your channel Buddy joined your channel Vai, 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 vai Vai, 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 vai Desculpa, é o CVBR Vai dar minha vaga pra mim agora manito Ok manito? Ok manito? Carai Daqui a pouco o Dino sai O louco O louco Com uma cara na cara dura mano Dino, dá um coração na cara Eu te amo Ele nem escutou Fala tudo Oi Oi Prazer Vai, vai, vai Boa Boa Vai todo mundo B Deixa o A Ponto alguém aqui pai Bora Dino Para de viadade mano Ponto Neste barreado Já tem A mano Mano, eu tô recebendo 15 e meio Ó a galera do baixo mano Meu amigo É, tá largado ainda Tem em tapete Tem em tapete Ah, bastante Tem em tapete Vem Ok Pra dar uma Perdi Sim Pra dar uma Tem Em Com Termina tá vizinho tá vizinho fez o fake tá aí bomba plantada isso boa é caralho bomba desarmada vitória do zula meteu foda-se tô nem aí plantar 50% a prova vai cobrir essa gás vai 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 o 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 vitória do o 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